Música Olá, seja bem-vindo a mais uma Agenda Cultural da Atibaia TV. Confira o que vem por aí neste sábado e domingo. Em Atibaia continuam as festas juninas nos bairros. No sábado tem Arraiá no bairro Santo Antônio dos Pães, no Pátio da Capela. E no bairro Jardim Imperial, na Praça do Imigrante Nordestino. A programação começa a partir das 2 da tarde e tem show a partir das 8 da noite. Neste sábado e domingo acontece o tradicional Bom Odore, no pátio do Mercadão Municipal em Atibaia. A comemoração à Boa Colheita já é realizada há 62 anos na cidade. Tem muita música e comidas típicas e o público pode participar dançando com o grupo. No sábado é a partir das 4 da tarde e no domingo a partir do meio-dia. E por falar em tradição, na noite de sábado será realizado também o conhecido baile de aniversário da cidade. A noite dançante começa a partir das 8 horas no Clube Recreativo Atibaiano. E no domingo tem festa junina no bairro do Itapetinga, no centro comunitário. A recriação começa às 2 da tarde e para finalizar o domingão tem show regional às 8 da noite. É isso, divirta-se! Semana que vem a gente traz mais eventos para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho